Posso conseguir muitos blocos diferentes pra fazer várias construções Vamos aqui para uma corrida de Fórmula 1 Sejam bem-vindos, a primeira live do Rei Davi Rei Davi, Betão do Pão Já estamos aqui no jardim E aqui na minha mira, nossa, ele é muito grande e é maior do que eu pensava Já tá aqui na minha vida pessoal, já tô vendo aqui Vai que sai um creeper ali de dentro Eu tô achando muito realista esses gráficos do Minecraft, hein Robin? Tá uma loucura Encontramos a nossa roupa do Minecraft Aqui na Vida Real E agora a gente vai passar por uma transformação Vida Real, eu acredito Vida Real Vida Real Vida Real Vida Real Vida Real Vida Real